Olá! O Globo Repórter de hoje nos leva a uma viagem surpreendente pelo Cariri do Ceará. Se você pensou numa paisagem seca, vai se encantar ao descobrir uma floresta cheia de vida e com nascentes que ajudam a preservar um pássaro raro, ameaçado de extinção. A história impressionante do aeroporto que foi engolido pela mata. A porta de entrada para esse lugar de fé é Juazeiro do Norte. É nessa região que ficam os museus orgânicos, onde mestres da arte popular mostram os saberes sertanejos. No Parque dos Terossauros, encontramos a pré-história da Chapada do Araripe, candidata a Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade. Este programa é uma coprodução com a TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.